Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa e desta vez a caixa é da Mahogany. Eu tenho passado pouco pedido da Mahogany, é uma casa que eu admiro bastante, gosto muito dos produtos da perfumaria, sou suspeita para falar o quanto eu admiro essa casa, mas eu estou passando pouco pedido, porque aqui para o Paraná o limite, o mínimo de compra para o revendedor é bastante alto. Aqui o mínimo a pagar de cada compra é 500 reais, então fica complicado, a gente sempre está passando pedido com esse mínimo a pagar. Veio muito colado aqui, tirei aqui agora para poder abrir a caixa. É a nota fiscal, aí eu tenho passado pouco, né? Porque além do mínimo de 500 reais aqui no Paraná, ainda tem um frete que gira em torno de 50 reais para vir pelo correio, não é nem transportadora, vem pelo correio. Então, eu tenho passado pedido só de vez em quando. Se fosse menos, daria para passar com mais frequência. Eu não entendi até hoje a diferença que tem no Paraná do valor mínimo do pedido, sendo que a maioria por aí é por aí é 300, né? Já que a gente paga o frete, não tem custo nenhum para a empresa. Mas, tudo bem. Quem sabe um dia eles não revê essa posição, porque com o mínimo menor a gente pode passar mais pedido, né? Então, então bora lá. Vamos ver aqui, ó. Veio proteção de papelão. Sacos, bolhas. Aqui veio uma bolsa. Isso aqui foi brinde que eles me deram, porque eu passei pedido e depois eu fiquei quatro meses sem passar outro. Aí, teve que reativar o cadastro. Aí, pela reativação do cadastro, eles me mandaram essa bolsa aqui. Não sei bem no que eu vou usar ela, mas está aqui. Aí, veio aqui a revista do o catálogo 1, que vai até o dia 28 do 2. Que é a que já está vingente. Já está para terminar já. Daqui a pouco já é o final de fevereiro. Deixa eu ver aqui. Aqui veio sacolinhas também. Isso aqui, aqueles que mandaram, também foi brinde. Aqui veio uma sacolinha dessas, com alguma coisa dentro. Deixa eu ver aqui. Ah, veio uma emoção perfumada, que deve ser o brinde por passar pedido. Esse daqui é o de Frésia. E aqui é o pedido que eu fiz. Jardim de Roses. Eu peguei três unidades da colônia. Outra coisa que eu achei muito diferente aqui no Paraná também, que eu tenho visto por aí, acompanhado alguns vídeos, que teve pessoas que fez o pedido, consultores que fizeram o pedido e só pegaram o Jardim de Roses. E já com o hidratante naquele combo, que foi o único pedido que fizeram aqui para o Paraná, para ter direito a pegar uma colônia e receber o hidratante, os dois pelo preço de um, pelo preço da colônia, tinha que ter R$ 400,00 a pagar no boleto. A cada R$ 400,00, poderia pegar um combo desse. Aí, ficou difícil aqui também. Mas, mesmo assim, eu peguei três colônias do Jardim de Roses, que vão estar na minha lojinha no Shopping. Tá? Essas colônias vão para a lojinha do Shopping. E também, peguei dois hidratantes, tá? Que vão estar também lá na lojinha do Shopping. O link sempre fica aqui abaixo nos vídeos, tá? Tudo no box de informação, todos os meus links, todos os meus contatos, tudo. Esse daqui também veio de brinde, que é a emulsão perfumada. Esse daqui é o que eles mandam, que falam que é para compensar o frete. Né? Então, bora lá. Aqui ainda, nesta caixinha, eu tenho o Lefraire. Tenho também o White House, que foi o lançamento do final do ano. Essas duas aqui já estão vazias. Aqui eu tenho também o Peter Flower. Aqui eu tenho o Jasmin de Egipto. Esse daqui não é lacrado. Vamos tirar aqui. É um frasco de 250 ml. Nossa, já deu para sentir o cheiro. Muito bom. E aqui também tenho o Make Me Fever Gold. E aqui, mais uma emulsão perfumada. Que esse daqui é pelo passar pedido, vinha aqui. Então, pessoal, ó. Tudo vazio. Esse foi o meu pedido da Marrogin. Do catálogo, ou campanha, ou ciclo, não sei. Um de 2021. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!